Ohayou pessoal! Eu estou aqui em Haruno Olha que bela paisagem Que pena que não dá para descer né? E fazer um churrasco não é que pena né? Mas também não vim ver prado para isso não Mas o que eu achei interessante aqui Eu dei uma parada aqui Não é só a beleza dele não aqui da natureza Não é só por isso que eu parei não Eu parei mais mesmo Por causa disso aqui ó Água É... Eu parei em um lugar Que você pode Tomar água Aqui ó Aí pessoal Toma água E é da fonte Inacreditável né? Isso que é Preservar a natureza Água E bebi bastante hein? Saborosa Cheio de matagal ó Olha lá Muito boa a água É isso aí pessoal Fica com a beleza do rio aqui De Haruno Arigatou Sayonara Fica lá Aaaa Fica com a beleza